Eu queria ter Em meu caminho Rosas e flores Nunca há espinhos Mas este mundo É tão cruel Quer me ofuscar Quer me ofuscar No caminho do céu Ah, eu queria Eu queria Que este mundo Fosse um mar De rosas pra mim Ah, eu queria Eu queria Ter a vida Mais bela e mais linda Pra mim A solidão Em minha vida É tão constante No meu viver Mas o meu Deus Que tudo vê Dia após dias Dia após dias Me faz vencer Ah, eu queria Ah, eu queria Eu queria Que este mundo Fosse um mar De rosas pra mim Ah, eu queria Ah, eu queria Eu queria Ter a vida Mais bela e mais linda Pra mim Ah, eu queria Ah, eu queria Obrigado.